Hey baby! Tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho trazendo um vídeo que é super pedido, muito pedido mesmo. Mas antes de eu começar esse vídeo, começar a falar, vou pedir pra você fazer o quê? Me acompanhar lá no meu Instagram aqui, ó, arroba paulaletice__oficial. Me acompanhar lá pra gente ficar assim, ó, juntinho, juntinho mesmo. E também aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você sempre assiste meus vídeos e esquece de se inscrever, gente, não faz isso comigo. Chegou! Eu preciso da ajuda de vocês, né? Afinal, eu trago várias dicas pra vocês aí, se ajudarem, ficarem lindas, maravilhosas. Então eu preciso também da ajuda de vocês. Então, por favor, ó, se inscreve aqui no canal, dê o seu curtir e compartilha com as amigas pra gente poder ter uma família enorme. Mas chega, vamos parar de falar e vamos direto pro vídeo. Se bora! Então, sempre me perguntam como é que eu faço pra ter essa franjinha assim, ó, lisinha, bonitinha. Se eu uso escova, se eu uso trancha, se eu uso touca. E eu sempre digo a mesma coisa. Gente, eu não faço nada, eu só aplico enê. E sim, eu só aplico enê. Acontece que pra ter a franjinha assim bem natural quando você aplica enê, você precisa fazer uma aplicação diferente do que você costuma fazer, né? Quando você quer fazer a aplicação, você puxa o cabelo todo pra trás. E com a franja, a gente já vai se rezer de outra forma. Na dica de hoje sobre franja, eu vou ensinar pra vocês sobre a franja pinap, que é essa franjinha aqui pra frente. Mas vale lembrar que se você tiver qualquer franja, seja aquele franjão, seja uma franjinha menorzinha, você precisa fazer a aplicação da mesma maneira que eu vou ensinar nesse vídeo agora. Se bora! Então, o enê que eu vou estar utilizando nessa aplicação é o enê Renat, que é o enê da Embeleze. O enê que eu estou utilizando agora é o renat preto azulado, que tem manteiga de karité e jaborandi. Esse enê, gente, vai deixar o seu cabelo preto, vai tratar e também vai alisar definitivamente. Tá aí a minha franjinha. Vocês estão vendo que minha franjinha tá aí. E eu vou precisar usar um óleo de coco na minha testa pra proteger. Esse óleo de coco que eu tô utilizando também é da Embeleze. Ele é 100% vegetal. Isso significa que você pode aplicar ele na sua pele sim, tá? Com toda a segurança. E pra que eu vou estar aplicando esse óleo de coco? Pra estar protegendo a minha pele. Pra que o enê não manche a minha pele. Porque esse preto azulado, gente, ele é potente, hein? O bichinho deixa o cabelo bem pretinho mesmo, aquele preto azulado. Então, assim, vamos aplicar, proteger a pele, pra depois a gente não ficar reclamando de mancha, né? Aquela manchão na testa, apagando esse mico, não. Então aplica e aplica bastante. Não dá só aquela coisinha, não, porque a pele absorve. Você aplica bastante. Aplica bastante mesmo. Coloca bastante óleo nessa testa. Deixa ela brilhando. Vamos pegar também um pente fino, tá? Pra estar fazendo essa aplicação. E aí é muito importante, muito importante mesmo, que você faça exatamente da maneira que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o produto, o enê, e vou começar aplicando ele com a minha franja pra trás. Olha, eu vou aplicar aí na raiz, tá vendo? Nessa parte aí. E vou aplicar bastante. Não fica com medo de sujar a testa, porque você está protegida aí com óleo de coco. Então aplica bastante. Da maneira que eu estou fazendo, sem puxar pras pontas, é só colocando aí pra quê? Essa parte a gente vai dar uma emoliência aí, nessa parte da franja, que tá acostumada aí pra trás. Então como a gente vai puxar ela pra frente, ela tem que estar bem molhadinha, pra emoliência ser eficaz, tá? Então faz isso que eu estou fazendo. Aplica bastante aí nessa parte. E depois a gente vai vir puxando pra frente. Vamos puxar pra frente com o pente fino, tá? Com toda a paciência do mundo. E você tem que passar de uma maneira que fique bem coladinho na sua testa. Tem que ficar bem coladinho. Não pode ficar soltinho, não. Tem que ficar bem coladinho pra ele prender aí e alisar muito bem. Pra gente puxar bastante esse fio na direção contrária que tá acostumado. Aí. Então aplica dessa maneira. Coloca bastante produto aí. E aplica bem nessa raiz, hein? Bastante produto na raiz. Então é super importante que você penteie bastante enquanto o cabelo ainda tá molhado. E vá colando o máximo, o máximo na testa, ó. Aí eu tô passando até os meus dedinhos pra abaixar bem minha raiz, tá vendo? Ó, pra abaixar bem, ficar bem coladinha. Porque isso vai impedir que o Enê, ele seque, né, no cabelo. Tando com o cabelo assim, meio frisado, o cabelo meio ondulado, tá? Ele vai deixar a raiz bem retinha. Então, se preocupa com isso. Depois disso, não coloca touca, porque a touca vai deixar ele úmido e aí vai fazer o efeito que a gente não quer de ondulação. Nesse caso aí, porque o cabelo é muito pequeno e a raiz consegue puxar, tá? Então não coloca, deixa isso em touca e leva uma hora, tá? Uma hora com o Enê no seu cabelo, é? Então, viu como é muito fácil essa aplicação, gente? Eu tenho certeza que você que quer essa franjinha maravilhosa, que vive aí babando na minha franjinha, com certeza você vai conseguir ter essa franja. Com certeza. Você vai aplicando aí até você conseguir chegar nesse liso maravilhoso, perfeito, porque eu acho minha franjinha muito bonitinha também. E agradeço muito vocês que vivem, ó, elogiando ela por lá no Instagram, viu? E falando nisso, não esquece aqui, ó, Paula Letícia Underline Oficial. Se você fizer essa técnica, não esquece de me marcar lá no Instagram pra que eu possa acompanhar a tua evolução. Eu fico muito feliz em ver o resultado das minhas dicas no cabelo de vocês também. Então me marquem lá, viu? Não esquece de se inscrever, compartilha com as amigas mais uma vez esse vídeo aqui, ó, compartilha pra todo mundo ter franja linda de Enê, viu? Um super beijo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho